Eu não sei se você está sabendo, mas eu recebi uma notificação no meu celular há dois dias atrás aqui que eu fiquei bastante assustado com a situação no WhatsApp e eu quero te mostrar o que o WhatsApp vai fazer com os seus dados a partir de fevereiro de 2021 e que promete dar uma polêmica gigantesca. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Paulo da Tecnologia e é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente as mudanças nas políticas de privacidade e nos termos de uso que o WhatsApp vai implementar a partir de fevereiro de 2021. Acredito que você já tenha recebido uma notificação igual a essa desse lado aqui que provavelmente te assustou e que me assustou também que eu fui pesquisar um pouco a fundo e descobri umas coisas aí medonhas que você vai ficar simplesmente com raiva do WhatsApp. Então se você já está gostando desse conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo que tem vídeo de tecnologia de Android e entra no nosso grupo de ofertas lá no Telegram que eu publico várias coisas legais que eu faço teste aqui e que tem nas lojas parceiras para você comprar com segurança e desconto. Para você que não sabe o que são as políticas de privacidade do WhatsApp eu vou deixar o link na descrição, assim como também nos termos de uso tem uma página bem completa como essa daqui que eu vou deixar o link. E o WhatsApp ele tem essa clareza dos seus contatos, dados, transações e pagamentos, dados de uso e registro, mensagens enviadas, mensagens recebidas, emojis enviados, aquelas figurinhas e tudo, você consegue ter acesso olhando por aqui. A notificação que eu recebi, ela apresenta a seguinte mensagem. Os termos e políticas de privacidade do WhatsApp serão atualizados. Atualização importante se inclui mais informações sobre o serviço do WhatsApp, como tratamos os dados, como as empresas podem usar os serviços de hospedagem do Facebook para armazenar e gerenciar suas conversas no WhatsApp e como a nossa parceria com o Facebook possibilita a oferta de integrações entre os produtos das empresas do Facebook. Agora que vem a grande cereja do bolo e que me deixou pé da vida. Ao tocar em concordar, você aceita com os novos termos e políticas do WhatsApp que entram em vigor a partir de 8 de fevereiro de 2021. Após essa data, você deverá aceitar as atualizações para continuar usando o WhatsApp. Você pode também acessar a central de ajuda, se preferir apagar sua conta e desejar obter mais informações. E conforme você pode ver, ou vai ou racha. Ou você aceita ou você vaza do WhatsApp, exclui sua conta ali e nunca mais usa o aplicativo. É simplesmente uma vergonha. Mas como todos nós já sabemos, o WhatsApp é uma empresa do grupo Facebook. O Facebook comprou há um bom tempo atrás e agora nós estamos comendo na mão deles aqui simplesmente porque eles estão tendo acesso aos nossos dados e agora eles vão começar a compartilhar essas informações com empresas. E o que vai ser compartilhado, então? É importante você saber, presta bastante atenção, que vai ter algumas informações aqui que você vai ficar de cara. Primeira coisa, quando você registra o seu WhatsApp, você coloca o seu telefone, às vezes o seu e-mail lá para bloquear o seu WhatsApp, para não ter sua conta invadida, que é a verificação em duas etapas. Então essas informações vão ser compartilhadas, telefone e e-mail. Informações do dispositivo também, por exemplo, se você usa Android ou iOS, essas informações vão ser compartilhadas, tanto de um telefone, tanto de outro. Os IPs dos aparelhos também, que é praticamente um RG do aparelho. Como que você interage com os contatos da sua agenda, por exemplo, se você conversa com uma pessoa, como que você conversa com ela, quais informações você compartilha, que tipo de informação é essa. E também contatos, que são contatos do WhatsApp Business, de empresas lá. Como que você interage, onde você clica, se você costuma fazer pedidos pelo WhatsApp. Então tudo isso vai cair por terra e o WhatsApp vai passar a compartilhar essas informações com as empresas. Bom, e talvez você fique na dúvida, com quem que vai ser compartilhado? O Facebook é uma empresa grandiosa, uma empresa gigantesca e que tem vários grupos de empresas dentro dela. Ou seja, o Facebook não é só uma empresa. Tem um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo ali, que eles foram adquirindo na medida que a empresa foi crescendo. E eu vou te mostrar quais são esses grupos. Aqui tem uma página, que eu vou deixar o link na descrição, que é da Central de Ajuda do próprio Facebook. O Facebook tem essa empresa, que é o Facebook Payments. E essa empresa também aqui, que é a Empresa de Pagamento Internacional Limitada. Essa aqui, a Empresa de Tecnologia. O próprio WhatsApp. E também essa empresa aqui, que eu nem vou saber mencionar o nome dela nesse momento. Então tem um, dois, três, quatro, cinco grupos. Sem falar que um desses grupos aqui estão armazenados nas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook Messenger e o próprio aplicativo do Facebook mesmo. Como que vai ser compartilhado essas informações? Agora que tá a grande bomba. Muitas pessoas acham que o WhatsApp vai começar a ler suas conversas sem parar, vai compartilhar. Alguém vai roubar suas informações. Não é bem assim, presta atenção. O WhatsApp, nenhuma pessoa que trabalha lá tem acesso a essas informações de forma aberta. Tanto que na hora que acontece algum crime, alguma investigação em cima de alguém, a justiça fica de cima pro WhatsApp compartilhar essas informações e não pode ser compartilhado, cara. Porque justamente tem aquela criptografia de ponta a ponta. Muita gente não acredita nisso, mas é dado jurídico mesmo, é dado sigiloso que não pode ser compartilhado. O que vai ser compartilhado vai ser o seguinte, as informações vão estar lá na sua conta e quem vai ler vai ser um algoritmo, um algoritmo com informações criptografadas que vai pegar essas informações e vai colocar pra pessoas que querem fazer anúncios patrocinados no Facebook, no Messenger ou em outros aplicativos aí de terceiros que sejam do grupo Facebook. Como assim? Por exemplo, se a empresa Claro, a Tim ou até mesmo uma empresa aí de algo que você esteja pesquisando na internet, vai lá, coloca o Facebook. Facebook, eu quero que você pegue informações das pessoas que estão conversando no WhatsApp sobre geladeira. Aí o Facebook vai pegar aquele anúncio, vai aprovar e do nada, na hora que você comentar sobre uma geladeira lá pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua esposa, esposo, do nada vai aparecer pra você lá vários anúncios em carrossel, geladeira com oferta da Americanas, do Submarino, da Amazon, pra você comprar. Pode até aparecer coincidência e bruxaria, mas isso já aconteceu com você, não aconteceu? Pois é, agora vai ser ainda pior porque o Facebook vai compartilhar essas informações com essas empresas. E mais do que nunca, o algoritmo vai ler aquelas informações e vai deixar armazenado pra que os anunciantes coloquem lá o que eles querem como interesse, o que você esteja conversando no WhatsApp. Quero saber a sua opinião agora, você já acha que isso acontecia com frequência e que agora só vai oficializar essa informação do Facebook? Deixar essas informações abertas para as empresas colocarem de acordo com o seu interesse? Ou você acha que isso nunca aconteceu e que é algo que vai começar e que vai te incomodar daqui pra frente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber.